Prontinho, gravando agora, tá? Quero dizer que é um prazer estar com vocês, mais uma noite, uma noite especial Uma noite de revelações aí, né? Apocalipse é isso, né? Apocalipse é a revelação, né? A minha intenção dessa noite é que a gente tenha uma introdução e que a gente faça um exercício, né? Por isso eu vou pedir pra vocês, se possível, estarem com a Bíblia Que a gente vai fazer um exercício aqui Que é bastante importante, assim Pra gente poder introduzir mesmo essa maravilha que é o livro do Apocalipse Antes disso, vamos fazer uma oração? Alguém poderia fazer uma oração pra gente, por favor? Eu mesmo? Vamos lá Pera aí só um pouquinho, gente Deixa eu só fechar a porta aqui, só um minuto Tá, agradeço, Fernanda Olá, Rosa, boa noite, bem-vinda Oi, boa noite, tudo bem? Tô tentando me entender aqui com o celular Chegou a dona da oração Tudo melhor agora Ô, dona Rosa, eu vou quebrar essa hoje, hein? Vamos lá Eu não sou... Eu te agradeço, hein? Obrigada Tudo bem, dona Rosa Tudo bom com você? Não sou assim tão experiente igual a dona Rosa, né? Mas vamos lá, né? Que Deus nos abençoe, né? Que a gente tenha uma ótima aula Um novo reinício, né? Um novo semestre Que Deus nos acompanhe, nos capacite Nos oriente e nos ilumine Pra gente Que a gente possa entender E aprender cada vez mais Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que o Divino Espírito Santo nos ilumine Amém Vamos lá Gente, linda É o seguinte Então hoje nós vamos ter essa introdução Ao livro do Apocalipse E pra começar Eu vou mostrar uma coisinha aqui pra vocês Poderia começar de tantas formas Mas quero começar assim Aqui está Deixa eu ver se vocês estão vendo bem Não assustem Calma Ele tá piscando a impressão minha? Acho que eu tô com a impressão Tá piscando Piscando, né? Não era pra piscar, não Poxa, gente Meu microfone tá aberto Eu não consigo fechar De quem que é? A Rosa Oi, Rosana Eu fecho aqui E quando você quiser falar Você abre aí, tá? Obrigada Prontinho Isso aqui não era pra Tá piscando assim, não Eu acho que ele tá piscando Porque ele tá sendo mostrado Mas não tem problema Vejam É porque é Apocalipse É porque é Apocalipse, Fernando Exatamente, né? Vejam o texto ali, gente Só pra vocês terem uma ideia, né? Na hora que ele Ele tá sendo mostrado Ele não gosta de ser muito mostrado, não Entendo essas coisas Bom Mas vejam o texto ali, né? O que que é esse texto aí? Quem aqui saberia me dizer? Eu vou aumentar mais ele aqui Mas se você parar de compartilhar E voltar a compartilhar E parar de piscar Para de piscar? Vamos ver? Ah, para de piscar, né? Ah, não Acho que... Vamos lá Vou parar de compartilhar E voltar a compartilhar Não tem problema Se vocês não verem tudo É só ver ali Porque Isso aqui que eu tô fazendo Não vai parar de piscar, não Enfim Deixei ele assim mesmo Na verdade Eu nunca mostrei um texto assim aqui, né? Não sei se vocês percebem Mas esse texto Ele é um código Tudo bem? Esse texto é um código É um código de programação Para a internet Chamado HTML Esse texto aqui Na verdade Ele tá dizendo Isso aqui, ó Vou compartilhar outra tela agora Esse texto está codificado Portanto E na verdade Ele está dizendo Isso aqui Olha só Aqui a gente consegue Compreender Certo? Aquele código Que eu mostrei ali Ele na verdade Tá dizendo isso aqui Ele tem uma imagem De fundo Ele tem um título Curso Popular Teologia E tá lá O Apocalipse De São João Professor Hugo Alamaz Gente, só um pouquinho Que estão batendo na minha porta Aqui Eu tô sozinho Vou ter que atender Eu tô sozinho Eu tô sozinho não era ninguém e eu começo a ficar com medo já vamos lá estou falando que é um apocalipse pois é meu cara então, aquele código que eu mostrei codificado a gente bate o olho nele que não domina o código não faz ideia do que seja talvez possa ler ali no meio do código essas palavras, mas mesmo assim não vai saber o porquê que elas estão ali só quem domina que vai olhar para elas e vai ver mais ou menos tem uma imagem de fundo e está escrito isso aqui gente o livro do apocalipse é a mesmíssima coisa não adianta você ir direto no livro e querer ler o livro e entender não vai entender o sentido aqui do exercício primeiro já quer dizer, existe um código no livro do apocalipse tem um código e se você não dominar esse código você não consegue ler o livro do apocalipse corretamente então isso aqui já destrói grande parte das nossas dificuldades para entender o apocalipse a gente precisa entender que há um código e a gente precisa desvendar esse código para poder ler o livro porque senão a gente não entende se vocês pegarem na bíblia de Jerusalém na introdução isso está muito claro ali uma introdução de três pagininhas duas pagininhas na verdade frente e verso só e depois já o sumário do livro ali está descrito isso está dizendo olha, esse livro é um livro que é codificado ele tem diversas simbologias porque ele se inscreve na tradição dos apocalipses quer dizer que existem outros livros apocalípticos da tradição judaica cristã os que compõem a bíblia que nós conhecemos bem são Jeremias Daniel Zacarias esqueci de alguns não são esses três Ezequiel Zacarias e Jeremias então são três livros apocalípticos e São João se remete a essa tradição literária São João um grande teólogo lembrar escreve muito bem domina toda a tradição judaica cristã e ele vai a esses livros para poder continuar o gênero apocalíptico bem tá bom agora por que eu preciso usar um código? eu preciso usar um código porque eu não posso por algum motivo escrever aquilo que eu quero tudo bem isso para todo mundo? então eu preciso codificar nós tivemos um exemplo muito concreto aqui no Brasil na ditadura militar né se você vê algumas músicas algumas obras de arte etc elas são codificadas só quem domina aquele código que vai entender o significado delas algumas músicas vamos pegar aqui Chico Buarque você Gil ainda mais Gilberto Gil você pega alguma letra de música você fala que viagem isso aqui o cara deve ter deve ter usado muita maconha para escrever esse negócio não é porque ela está codificada para passar pela censura você precisa dominar aquele código para poder entender o que está escrito assim é o livro do apocalipse a gente vai ver isso hoje então a aula de hoje ela é centrada a esse código portanto não é uma aula muito diria gostosa porque é uma aula técnica mas a gente precisa dessa aula para poder depois fazer a aula sobre apocalipse para poder estudar o que está escrito nesse código tudo bem? então hoje a gente vai poder compreender um pouco deste código e aí eu já vou deixar o material para vocês para que vocês continuem estudando caso queira se aprofundar até aqui beleza para todo mundo podemos continuar vamos entrar no código então deixa eu fechar essas coisas nessa aqui isso gente a qualquer momento qualquer participação é muito bem-vinda qualquer coisa que eu falar e você achar que não entendeu e quiser confirmar confirme esteja muito tranquilo tranquila para perguntar conseguem ver? sim sim legal vamos lá então vejam a primeira coisa aqui importante também para não tornar muito chato essa coisa a gente costuma falar do apocalipse ver, falar ouvir, falar as obras de arte como essa daqui do Garbo Urbano que retratam o apocalipse como coisas eu diria não só fantasiosas mas coisas magnânimas coisas enormes etc não necessariamente tem algumas coisas tem algumas coisas ali que sim e a gente vai entender o porquê no decorrer desse curso quatro aulinhas mas tem algumas coisas que são muito rotineiras do dia a dia das comunidades eu falei que o livro é codificado é codificado para quem? apenas as comunidades joaninas tudo bem? as comunidades que tinham como líder o João dominavam bem esse código e conseguiam ler bem o que era escrito não só por ele mas essa linguagem circulava nas comunidades joaninas você já sabe que existem diversas comunidades cristãs cada uma tem as suas peculiaridades as suas particularidades e elas têm uma linguagem própria algumas algumas comunidades do mesmo líder como Paulo de Tarso por exemplo ele fundou a comunidade de tudo quanto é jeito então umas comunidades acreditavam em uma coisa as outras acreditavam em outra e as duas se contradiziam e para ele não tinha problema nenhum como ele fala em suas cartas então é importante isso então o livro do Apocalipse está escrito numa linguagem que as comunidades joaninas dominam o código de leitura e por que codificado? porque nós estamos aqui né minha gente numa perseguição ferrenha aos cristãos os cristãos se encontram em catacumbas se encontram escondidos né eles não podem se encontrar publicamente o império romano está matando o cristão a rodo todo lugar que acha cristão mata né tudo bem isso? então esse é o porquê do código e essa é a restrição do código as comunidades joaninas dominam bem a literatura pela qual foi escrito o livro bom grande parte da aula toda a aula de hoje na verdade toda a aula de hoje está restrita a este livro aqui tá a aula de hoje só as outras aulas serão outras bibliografias e mais esse livro recomendo muito para quem quer olha lá Fernando esse livro é fundamental para entender o Apocalipse a meu ver né é do Carlos Masters e do Francisco Orofino Apocalipse de João Esperança Coragem e Alegria é da série Palavra na Vida essa daqui é a quarta edição ele tem essa carinha aí ó publicado pela Paulus do Rio Grande do Sul uma coleção do SEBI que é o Círculo de Estudos Bíblicos beleza? bom então vamos começar primeira questão os primeiros códigos que a gente vai ver aqui são códigos são símbolos e imagens que são mais frequentemente utilizadas em relação à natureza e ao universo beleza? vamos lembrar que as cores são vistas na cultura judaica cristã como algo da natureza né as cores existem na natureza e elas têm esse significado só um exemplo aqui muito importante é que às vezes aparecem as cores em relação à cultura egípcia então no Egito as duas cores que mais aparecem preto e branco e pra vocês verem que interessante na cultura egípcia antiga o preto significa esperança e o branco significa luto olha só é quase que o oposto na cultura judaica cristã que influenciou muito a nossa cultura ainda hoje pra nós o branco tem mais a ver com esperança com algo bom etc e o preto luto pra o Egito antigo não o preto tinha a ver com esperança e o branco tinha a ver com luto agora no apocalipse que é a cultura semita que é a cultura de João e das comunidades joaninas não né o branco já é ali sinal de vitória glória alegria e pureza vamos pegar lá eu vou pegar alguns trechos só não vou pegar todos os trechos de todos os símbolos então a gente ficaria aqui várias noites só nos símbolos não é essa a intenção mas hoje a gente vai exercitar um pouquinho vai pegar várias vezes essa coisa do branco eu acho importante aqui porque ele acaba influenciando a nossa cultura até hoje esse significado vamos lá então apocalipse 2 versículo 17 eu não vou ficar pedindo pra vocês lerem que eu sei que vocês não gostam muito disso mas estejam à vontade pra me ajudar a qualquer momento tá professor deixa eu ler um pouco nós vamos ler muita coisa aqui hoje vamos pegar muita coisa vamos lá 2 17 vejam que aqui está dividido já em Pérgamo Esmirna Tiatira são as cidades lá e ali quando ele vai falar de Pérgamo fala assim ó 17 quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas ao vencedor darei do maná escondido e lhe darei também uma pedrinha branca uma pedrinha na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece exceto aquele que o recebe então aqui a pedrinha branca quer significar tudo isso já vitória glória alegria e pureza então vejam eu vou ler de novo presta atenção se a gente lê sem essa noção de que a pedrinha branca significa isso vitória glória etc a frase fica um tanto quanto misteriosa e até sem sentido eu vou ler de novo a frase olha só quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas ao vencedor darei do maná escondido e lhe darei também uma pedrinha branca uma pedrinha na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece exceto aquele que o recebe tá ele vai dar um presente ao obterudioso tá mas por que ele vai dar uma pedrinha branca é justamente porque ela significa isso vitória é como se fosse uma medalha hoje quando a gente vê ganha um campeonato tá uma recebe medalha um troféu essa pedrinha branca aqui tem esse mesmo significado e aí por que é importante isso gente você acha mitologias diversas aplicando outros significados totalmente sem sentido na tradição joanina pra essa pedrinha branca aqui né então muita coisa que se tem sobre apocalipse é nesse sentido pegam esses símbolos que não tem o sentido explícito aqui mas que todo mundo que recebe sabe o que é nas comunidades sabiam e tal mas aí aplica outro sentido a esses símbolos e aí vira uma outra coisa entenderam o que eu tô falando muito da misterio legal muito da misteriologia muito do misticismo em torno do apocalipse é por causa disso ó o vermelho vamos ver o vermelho o vermelho tem significado de sangue fogo guerra e perseguição apocalipse 6 4 vamos lá olha só eu vou ler o 3 também pra ler o parágrafo todo ele tá falando sobre aquele cordeiro que rompe os 7 selos e tal e aí ele fala assim quando abriu o segundo selo ouvi o segundo ser vivo dizer vem e aí o versículo 4 apareceu então outro cavalo vermelho e ao seu montador foi concedido o poder de tirar a paz da terra para que os homens se matassem entre si entregaram-lhe também uma grande espada então vejam o cavalo depois a gente vai ver o que significa quando a gente for falar dos animais aqui o cavalo vermelho ele já tem na própria frase aqui se você for ver bem esse sentido de que é o sentido de sangue fogo guerra e perseguição diferente da pedrinha branca anterior que ficava meio que perdida por ali né e aí vai olha só amarelo esverdeado ou bai isso é o nome de uma cor eu fui descobrir só quando eu fiz essa leitura o bai é uma cor então aquele amarelo meio esverdeado tem a ver com doença cadáver decomposição e aí tem um exemplo aqui depois púrpura escarlate o vermelho vivo tem um outro significado olha só opa então não é todo vermelho que tem a ver com sangue fogo guerra né tem vermelho que é o vermelho vivo que tem a ver com outra coisa que é luxo dignidade real e fartura diferente do sangue da guerra e tal então tem que tomar muito cuidado né olá Mônica boa noite muito bem vinda boa noite desculpa meu atraso muito bem vinda Oi Fernando então mas agora só pra mim entender essas codificações elas são uma codificação católica ou por exemplo os evangélicos usam essas outras coisas isso só serve pra nós católicos apostólicos romanos muito boa pergunta Fernando essa é uma codificação da comunidade joanina então é anterior a próprio católico evangélico essa é uma codificação que todo cristão deve ler o livro do apocalipse serve pra todos uma codificação com a qual foi escrito o livro se ler com outra codificação vai ter eu já fechei o código aqui mas vamos por eu pego aquele código lá e aí o background é a imagem de fundo se eu trocar uma letrinha ali no código ele simplesmente vai tirar toda a imagem de fundo é isso que acontece no apocalipse se eu ler aquela pedrinha branca lá por exemplo eu vou dar um exemplo aqui Fernando pode ser absurdo mas não é tão absurdo assim gente se eu disser que essa pedrinha branca é o sinal de Deus ao povo escolhido que serão apenas 144 mil ela vai fazer todo sentido no contexto que está escrito pedrinha branca lá mas não faz sentido algum para o livro do apocalipse para a comunidade joanina que escreveu o livro entendeu o que eu disse Fernando entendi então vamos dizer essa seria uma codificação raiz vai existiam outras mas é isso vou falar uma coisa aqui eu não sei se é essa palavra essa é a codificação certa eu não sei se essa é a palavra mas eu acho que talvez a palavra mais mais própria para esse contexto é essa é a codificação mais adequada para a leitura do apocalipse é isso grande parte dos teólogos concordam com toda essa simbologia grande parte é grande parte mesmo é muito difícil encontrar um teólogo cristão que discorde dessa codificação aqui Hugo deixa eu fazer uma pergunta isso seria a mesma coisa que chave de leitura? uma chave de leitura sem dúvida o código é uma chave de leitura se eu não domino a chave de leitura o código eu não domino a leitura do apocalipse obrigado alguns comentários da bíblia de jerusalém eles são realizados a partir dessa codificação então quando ele vai explicar lá ah tal coisa tal tal é muito comum ver o livro de jeremias e daniel tal tal que tem o mesmo significado ele está nessa codificação aqui legal? eu não sei se você vai chegar nisso mas isso foi um sonho mesmo? o que que foi um sonho? o livro foi um sonho que foi relatado é isso? isso aí a gente vai ver na segunda aula eu vou deixar eu vou deixar vocês curiosos aí não vou falar hoje não mas será que foi um sonho? será que não? bom podemos continuar? o preto ali vamos ver o significado do preto que eu acho interessante também está aqui no capítulo 6 mesmo versículo 5 vamos lá como está escrito aqui nesse versículo quando abriu o terceiro selo está no mesmo contexto da abertura dos sete selos então os sete selos tem o significado a gente já vai ver o significado dos números quando abriu o terceiro selo ouvi o terceiro ser vivo dizer vem eis que apareceu um cavalo negro cujo montador tinha na mão uma balança então antes nós vimos o cavalo vermelho no segundo selo e no terceiro selo o cavalo negro tem algumas gente eu não sei a palavra mais adequada me vem a palavra seita mas não é seita mais adequado algumas comunidades religiosas e tal etc que não cristãs que já dão toda uma codificação a esses cavalos com as suas cores e aí já sai totalmente dou um exemplo aqui a própria maçonaria tem algumas codificações sobre isso a rosa cruz e etc que não são cristãs né que dão outras simbologias outras significações né o que a teologia cristã vai dizer sobre isso olha nós temos a nossa codificação que foi a partir de estudos né históricos da comunidade joanina e tal e nós chegamos a nossa codificação vamos dizer né e por isso o Fernando foi muito sábio ao dizer eu não sei se é errada a palavra né eu não posso dizer que as outras codificações estão erradas né como o Fernando sabiamente notou mas eu digo olha pro contexto cristão pra compreender as comunidades joaninas e o que João quis dizer com esse livro grande parte escrita por ele né a codificação mais correta mais adequada é essa daqui né e aí então aqui nesse sentido o cavalo preto é a fome é a chegada da fome que o João tá narrando ali eu vou ler tem algumas tem algumas bíblias oi Fernando pode falar tem algumas bíblias que ela explica versículo por versículo por exemplo a bíblia do pelegrino né então por exemplo eu não olhei ainda tá eu tenho mas eu não olhei ainda ele explicaria as cores também não né não chega nisso né não nem mesmo a bíblia de Jerusalém faz isso meu caro nem as bíblias teológicas fazem nenhuma bíblia ela vai explicar toda essa codificação porque também a descodificação disso ela é permanente né então hoje a teologia cristã o mais próximo que chegou é isso aqui mas pode ser que daqui alguns anos gente vamos lembrar que alguns escritos do povo antigo do cristianismo primitivo só foram encontrados muito recentemente né vocês sabem disso né então vira e mexe estão encontrando textos cristãos antigos aí então pode ser que hoje mesmo se nós fôssemos estudar esses textos que não estão na bíblia obviamente porque foram descobertos na década de 1960 né os escritos asiáticos lá se hoje nós formos estudá-los muita coisa da teologia cristã vai ter que ser alterada né estão fazendo isso só que a teologia ela vai alterando com cuidado né e a própria e aí para no nosso caso a igreja católica é muito mais cuidadosa ainda com isso né a teologia é como que o impulso né a teologia é como aquele que provoca né que fica refletindo fala olha tá vendo escrito asiático tá escrito isso a igreja fala calma calma aí dali algumas décadas a igreja faz um sínodo aí os bispos discutem hoje graças a Deus o sínodo também tem leigos que aí os bispos junto com os leigos discutem e aí vão ver o que é mais adequado e tal né Fernando então é isso né então essas coisas vão evoluindo e na igreja católica essas alterações teológicas são muito responsáveis e cuidadosas né pra gente chegar no concílio Vaticano II foi quase dois mil anos né então não é uma coisa que nasceu do nada né então uma coisa que vai progredindo na história e tal então essa codificação também essa é a codificação mais consensual tem codificações que talvez sejam muito mais apropriadas por conta das descobertas recentes da teologia e tal com certeza tem todos os dias tem descobertas teológicas mas essa aqui é a meio padrãozona é a mais utilizar legal vamos lá então aqui só ler de novo o cavalo preto aqui pra vocês verem como que fica a frase no contexto a gente entendendo que o cavalo preto significa fome aqui olha só quando abriu o terceiro selo ouvi o terceiro ser vivo e o ser aqui é com letra maiúscula isso é importante depois a gente vai ver o que é isso o terceiro ser vivo dizer vem eis que apareceu um cavalo negro cujo montador tinha na mão uma balança a balança aqui aí o H aí a bíblia de Jerusalém olha só que legal Fernando a bíblia de Jerusalém na nota de rodapé H vai dizer justamente olha só símbolo da fome fornecimentos racionados e preços exorbitantes está vendo então ela explicou aquilo que é o cavalo preto mas não explicou acima o cavalo vermelho ela explica o que é o cavalo branco que vem antes por exemplo mas não explica o cavalo vermelho por exemplo então é isso então elas vão explicando ali de acordo com o contexto o que os tradutores acharam importante explicar eu conheci um dos tradutores da bíblia de Jerusalém vivo ainda hoje um grande professor jornalista professor e teólogo Zamanha Carlos Zamanha tem o nome dele aqui na bíblia de Jerusalém foi meu colega lá na faculdade Paulo de comunicação quando eu dei aula lá de 2016 a 2017 e aí ele explicando como que foi o processo de tradução da bíblia de Jerusalém tinha um escritório com 60 pessoas só para vocês terem uma ideia para traduzir para trabalhar na tradução da bíblia então essas coisas são muito cuidadosas mas mesmo assim não dá para contemplar tudo não tem jeito vamos lá avançar mais um pouquinho gente sinceramente estão gostando está interessante a gente continuar nessa pegada nessa aula de hoje descobrir os símbolos e aí es